Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Agora vai sentir na pele tudo aquilo que senti Vai amanhecer Eu chamei, chamei Aline Estou quinto e o da madrugada já surrou meu corpo Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Te amar foi um erro, foi um erro te amar Passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento Pra te abraçar, pra te beijar, eu não faço amor por fazer Meu amor me espera e vou logo chegar Seu amor é uma semente, quando acordar de manhã e tomar teu café Esse amor molhado faz tudo acontecer Como é que eu posso me livrar das cartas desse amor gostoso Quando acordei não te vi, que desespero A vida tem horas difíceis pra gente passar E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir O amor é feito de paixões Quando perde a razão Está chovendo estrelas Brotas de amor em mim Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo Eu só queria te dizer Sou mais, mais você do que eu É assim que te amo Eu não poderia dar a ela essa cara Vergonha É mais difícil que me presente Quando você chegou em casa Eu te trarei naturalmente Quero encontrar meu amor Eu te amo Eu preciso te dizer Eu não sei seu nome Nem seu telefone O amor de primavera Eu não posso admitir o que inventar Eu vou chorar Desconde, mas eu vou chorar Vida vazia Saudade sua Eu preciso aceitar Que não dá mais Pra separar as nossas vidas Ainda estou sentindo falta Eu sei que não tem jeito Segue a vida Com o outro Pensando em mim Faço na noite Criança da estrela Esperança Abajudo no ar Eu aposto Às vezes Querendo A gente Deixa de querer A minha mala Sim, Maria Porque brigamos Dois corações E uma história E uma história E uma história